Olá, nossa saudação para você que acompanha as redes sociais da Espaço FM. Eu sou o repórter Gabriel Marqueto, presente ao lado da Secretária de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Inovação, Regina Sene Bucati, no vívere, o encanto do inverno, que após muitas semanas, não é mesmo, Regina? A instabilidade atrapalhou, nós tivemos uma grande quantidade de chuvas também nos últimos dias, mas hoje, finalmente, o vívere saiu e com um friozinho maravilhoso. Quero que você ressalte para a nossa comunidade a importância e, é claro, todo o trabalho que foi desenvolvido para que esse evento hoje fosse possível de ser realizado. Boa noite. Boa noite, sim. Então, dizer que, primeiramente, a gente está muito feliz de estar entregando esse evento, né, que foi adiado algumas vezes por conta do tempo, né, mas os eventos ao ar livre, eles são assim, principalmente no inverno. Mas a noite hoje, então, a gente foi presenteado uma noite linda, um friozinho gostoso, uma comida maravilhosa, a bebida nem se fala e esse monte de gente linda aqui e feliz. Acho que é muito importante para, primeiramente, para a própria autoestima da cidade, né, da população, que se encontra com a fraterniza, mas também, turisticamente falando, os eventos, eles acabam sempre trazendo novas pessoas ao município. E isso abre um leque para que as pessoas venham depois a visitar o nosso evento, nossos municípios, nossos pontos turísticos. Então, para nós, é uma alegria, sim, e dizer que a gente já está preparando também o Viver de Verão, né, porque os eventos, principalmente os eventos ao ar livre, eventos gratuitos, né, para a população, eles são sempre muito bem-vindos. De nossa parte, então, o sentimento de realização. Regina, ainda dá tempo do pessoal chegar, aproveitar. O que a nossa comunidade encontra aqui no Vivere? Bom, aqui nós temos, então, na gastronomia, nós podemos dizer que nós temos para todos os tipos de gostos, né, nós temos sete cervejarias aqui, seis vinícolas, temos uma música maravilhosa, né, que está tocando e teremos outros shows agora pela frente. E aqui, até a meia-noite hoje, nós estaremos confraternizando, bebendo, comendo e também curtindo a neve, que dá um charme todo especial aqui na Júlia do Castilhos. Eu observava, né, o prédio da Galeria Merlin, que infelizmente nós tínhamos uma árvore que precisou ser cortada, na árvore antiga, mas ao mesmo tempo, tirando o ponto positivo disso, é que a visão para esse prédio agora, um prédio antigo, lindo, ela está muito mais livre. Então, eu acho que também é um charme a mais para a nossa Júlia de Castilhos. É claro que esse ciclone que passou aqui pelo Rio Grande do Sul causou muitos estragos, mas como uma moeda sempre tem duas medidas, pegando o exemplo do salto ventoso, a cascada ficou maravilhosa. É isso aí, eu acho que sempre tem um lado positivo e negativo, e a vida tem que ter oportunidades e escolhas, né. A gente pode estar aqui triste, sim, e eu acho que a gente deve se solidarizar com todas as famílias, principalmente da região sul, que estão sofrendo, né, os problemas causados por esse ciclone, essa tropical, mas também dizer que é importante que a gente se envolva numa energia positiva, porque eu acredito que quando a gente está num contexto positivo, as coisas tendem a melhorar. De nossa parte, a gente teve aí também danos, né, para a nossa população, mas a gente conseguiu estar atuando, nos preparamos anteriormente, posteriormente estamos trabalhando, mas de nossa parte o que a gente pode fazer é se solidarizar e também ajudar essas pessoas, essas famílias. E sempre vai ser assim, né, Gabriel, a gente às vezes tem, as coisas acontecem, né, infelizmente ninguém tem o controle sobre as impimpérias naturais, mas também a gente pode tirar, ver o lado bom disso, né, e apreciar a vida. Nós estamos aqui, e a gente acho que aprendeu isso com a pandemia, nós estamos aqui, confraternizando, felizes, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que curtir os momentos que a gente está aqui. É verdade, com a retomada da pandemia, muitos eventos são realizados, e eu quero que a senhora dê uma palhinha, que vem pela frente, o Viver de Verão, como é que vai funcionar, já tem um projeto, um edital. A gente está no momento de licitação aberta para a nova empresa de promotora de eventos, né, que será, mas independente disso, a gente pretende sim fazer o Viver de Verão, ele já é consolidado, e estamos ali procurando algumas ideias, e já temos algumas ideias para fazer alguma surpresa. A princípio a gente pretende, se tudo for permitido, usar mais espaço para o Viver, né, que seja as três quadras, ou que a gente avance a república, e qualquer forma, na própria licitação a gente já coloca que a gente quer três palcos, né, e mais um monte de coisas, assim, com o som desses três palcos, para que a gente possa trazer mais gente. Usando essas duas quadras, a gente tem aí um grande número, mas a gente pode avançar. O meu voto é que é para a gente continuar na Júlia de Castilhos, uma quadra a mais, que é uma quadra muito bonita, uma quadra com calçada larga, né, que dá para a gente, então, fazer muita coisa e trazer. E assim que a gente tiver mais notícias do Viver e do Verão, com certeza a gente vai estar divulgando. Regina, obrigado e um bom evento. Eu que agradeço, agradeço vocês, é a oportunidade de estar aqui, vamos aproveitar a noite. Que maravilha, secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Regina Sérgio Ducati, nosso colega cinegrafista Luiz Carlos Miller, e para a Rádio Espaço FM, no Viveri, ou Encanto do Inverno, o repórter Gabriel Marqueto. A Rádio Espaço FM